Olá, boa tarde. Daqui a pouco o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga os dados da balança comercial do ano de 2015. E quem vai acompanhar esse anúncio é a repórter Luana Karen, que tem mais informações, inclusive os dados novos, não é isso Luana? É isso mesmo Isa, boa tarde, boa tarde a todos. Os dados da balança comercial de 2015 acabaram de ser divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E o país registrou superávit na balança comercial, o que significa que nós vendemos mais para o exterior do que compramos lá de fora. As exportações totalizaram 191 bilhões, 134 milhões de dólares e as importações 171 bilhões, 453 milhões de dólares, resultando em um saldo positivo para o Brasil de mais de 19 bilhões e 600 milhões de dólares. Esse valor é o maior registrado no país desde 2011. Em relação aos produtos exportados para o exterior, o Brasil registrou queda na venda de minérios de ferro, petróleo bruto, óleo combustível, ferro fudido, entre outros. Por outro lado, houve um aumento nas exportações de milho em grão, aviões, automóveis de passageiros, entre outros. Os nossos principais destinos, os principais destinos das exportações brasileiras são a China, em primeiro lugar, seguida pelos Estados Unidos e a Argentina. Daqui a pouquinho, o secretário de Comércio Exterior, Daniel Godinho, vai comentar os dados e dar mais detalhes da balança comercial de 2015. Voltamos com você, Isa. Está certo, Luana. Luana, Karen, já com os dados atualizados, dados que vão ser só complementados e detalhados daqui a pouquinho durante a entrevista coletiva lá no Ministério. E 2015 foi um ano de muita negociação. O Brasil buscou ampliar o intercâmbio comercial com muitos países e fechou diversos acordos internacionais. A busca por desenvolvimento econômico do Brasil resultou na criação conjunta do Banco e do Fundo de Reserva do BRICS. Grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A busca por novos mercados no exterior para produtos brasileiros foi tema constante no relacionamento do Brasil com outros países. No encontro com o primeiro-ministro chinês, em julho, foi assinado um protocolo para facilitar a venda de carne brasileira para a China e a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância de diversificar as exportações brasileiras para lá. Também foi assinado um plano de ação conjunta. A China vai destinar investimentos de mais de 50 bilhões de dólares para ações no pré-sal, para a ferrovia transcontinental que vai cruzar o Brasil e o Peru e para as áreas de siderurgia, vidro, material de construção e infraestrutura. Temos de aperfeiçoar nossas relações econômicas, buscando sempre maior harmonia, respeito e benefícios mútuos. Tenho certeza que hoje estamos trilhando este caminho. Na reunião do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo em novembro na Turquia, a presidenta falou sobre a necessidade de combater os subsídios que alguns países ricos dão à agricultura, o que torna os produtos desses países artificialmente mais baratos e fecha o mercado para os agricultores de países mais pobres. Na visita da presidenta Park Jean-Hier ao Brasil, foram assinados acordos de expansão comercial com a Coreia do Sul para facilitar as trocas entre os dois países e para incentivar negócios entre micro, pequenas e médias empresas. Ainda foram assinados acordos comerciais com Colômbia, Itália e Suécia. E o acordo automotivo com o México, que reduz tarifas para os veículos comercializados entre os dois países, foi renovado por mais quatro anos durante a Cúpula das Américas em abril. Um acordo semelhante foi fechado com a Colômbia na visita da presidenta Dilma ao país em outubro. Em abril, no Panamá, Dilma se reuniu com o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg. O governo brasileiro e o Facebook assinaram uma parceria para desenvolver um projeto de inclusão digital no Brasil. Em Nova Iorque, Washington e São Francisco, nos Estados Unidos. E na Suécia, a presidenta se reuniu com empresários para ampliar as possibilidades de intercâmbio comercial. O Brasil agora está fazendo uma política de comércio exterior bastante ativa. A atração de investimentos também foi ponto frequente nos encontros da presidenta Dilma com autoridades de outros países. As oportunidades do Programa de Investimentos em Logística foram apresentadas à Alemanha, Estados Unidos, Itália e à Rússia, Índia, China e África do Sul na Cúpula dos BRICS em julho. A estratégia para a parceria econômica do BRICS, que hoje lançamos, constitui um mapa do caminho para ampliar entre nós o comércio, os investimentos e a cooperação em setores como energia, mineração, agricultura, finanças, infraestrutura, educação, ciência, tecnologia e inovação, turismo e mobilidade laboral. Foram firmados também acordos que criam parcerias para o desenvolvimento tecnológico com a Finlândia, Alemanha, Colômbia e com a Suécia, onde a presidenta visitou a fábrica da empresa que produz aviões militares comprados pelo Brasil. Educação foi tema de acordos com Suécia, Finlândia, Itália e Alemanha. E em São Francisco, nos Estados Unidos, a presidenta se reuniu com empresários de tecnologia da informação e comunicação. Estar aqui no Google, e nós tivemos uma conversa muito importante, não só por conta dessa experiência do carro sem automático, o carro inteiramente automático, mas sobretudo por várias outras informações e realizações que o Google pode fazer junto com o governo brasileiro e com a sociedade brasileira. Nos organismos que o Brasil integra, como Mercosul, Unasul, CELAC e BRICS, também foram firmados acordos e compromissos de estímulo ao intercâmbio comercial. Na relação com esses parceiros, um dos destaques foi a conclusão do processo de criação do banco e do fundo contingente de reserva do BRICS. O novo banco de desenvolvimento precisará ser ágil e eficaz para alcançar o objetivo de realizar suas primeiras operações no início de 2016 e manter-se, a partir daí, como elemento crucial da arquitetura financeira internacional. O governo brasileiro também tem defendido em organismos internacionais soluções para a crise mundial que passem pelo crescimento econômico com respeito aos direitos dos trabalhadores e preservação do meio ambiente. Questões ambientais e desenvolvimento sustentável foram citados pela presidenta em discursos na Assembleia Geral da ONU, nas cúpulas do G20 e das Américas, na reunião com o presidente norte-americano Barack Obama e também foram tema de acordos ou declarações conjuntas com Suécia, Colômbia e Alemanha. Em novembro, na COP21 em Paris, o Brasil se comprometeu a chegar a 2030 com emissões de gases de efeito estufa 43% menores do que em 2005 e defendeu que os países mais ricos devem dar contribuições maiores para conter o aquecimento global. Cabe ao Acordo de Paris propiciar as condições para que todos os países em desenvolvimento possam trilhar os caminhos da economia de baixo carbono, superando a extrema pobreza e reduzindo as desigualdades. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, elogiou o trabalho da delegação brasileira nas negociações. E o Brasil lançou, no ano passado, o Plano Nacional de Exportações como forma de incentivar a venda de manufaturados para outros países. A ideia é reduzir a burocracia e dar incentivos tributários para aumentar a participação das empresas brasileiras no comércio internacional. Nós vamos ver agora algumas dessas realizações de 2015, como incentivo à agricultura e as exportações brasileiras. Nos primeiros 11 meses deste ano, as vendas do Brasil para outros países somaram 174 bilhões de dólares. No mesmo período, o Brasil comprou do exterior 161 bilhões, o que gerou uma diferença positiva de 13 bilhões de dólares. Só em novembro foram exportados quase 14 bilhões de dólares. Os principais destaques foram a soja e o milho, que também foram os responsáveis por mais uma safra recorde de grãos. No período 2014-2015, foram colhidos quase 210 milhões de toneladas, quase 16 milhões de toneladas a mais do que na safra anterior. Em junho, o governo lançou o Plano Agrícola e Pecuário para a Safra 2015-2016, que destina 187 bilhões de reais em financiamentos para incentivar a produção e a exportação de alimentos. Esse Plano Safra, ele é um dos pontos fundamentais na agenda de futuro. Com ele, nós mantemos a política de sustentação e expansão da agricultura brasileira, das nossas exportações. O governo também lançou um plano para apoiar os pequenos produtores. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016 destina quase 29 bilhões de reais e simplifica o processo de registro dos produtos fabricados por pequenos agricultores. É fundamental o incentivo à agroindústria. E o incentivo à agroindústria deve ser feito com assistência técnica, com crédito. E tem de ter um objeto, um objetivo com a agroecologia, que é um verdadeiro nicho de mercado. Mas o governo quer incentivar também as exportações de manufaturados e lançou em junho o Plano Nacional de Exportações. O Plano Nacional de Exportações tem os objetivos aí definidos e que se traduzem na noção de mais empresas brasileiras exportando, mais emprego e renda, mais competitividade e crescimento e, finalmente, mais Brasil no mundo. O plano prevê redução da burocracia e incentivos tributários para aumentar a participação de empresas brasileiras no comércio internacional. As medidas, que vão valer até 2018, incluem abertura e manutenção de mercados, financiamento e garantia a exportações e mais acesso a financiamentos do BNDES. A nossa palavra de ordem é aumentar a nossa participação no comércio mundial. Para isso, nós temos um governo que vai estar engajado na conquista de mercados e dedicado a fortalecer as exportações e os exportadores. É preciso também empresas capacitadas e fortes para a competição mundial. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da divulgação dos dados da Balança Comercial 2015. E você continua com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.